Olá carniveiros e carniveiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Bartolomeu X, o carniveiro, e hoje eu tô fazendo esse vídeo aí onde vou usar duas câmeras, né? A câmera que vai ser essa daqui e a câmera que vai ser, opa, essa daqui, para você poder ver aí o tio carniveiro enquanto fala com você. O vídeo de hoje é referente à alimentação às plantas carnívoras. Então o que que acontece? Eu tenho aqui alguns tenebrios. O tenebrio, vocês também vão ver aí eu olhando para cá e olhando para cá. Os tenebrios eles são fornecidos como fonte de alimento para peixe, são fornecidos como fonte de alimento para aves. E por quê? Porque ele tem um grande valor nutricional. Então eu acredito, eu não sou biólogo, eu não sou botânico, mas eu acredito que seja interessante para as plantas. Então o que acontece? Aqui nós temos praticamente todas as fases, menos a fase do ovo do tenebrio. Então nós temos aqui um jovenzinho, nós temos uma larvinha mais adulta, nós temos a pulpa e nós temos o besouro. Então o que acontece? Por que que eu uso o tenebrio principalmente na questão de dioneia? Principalmente no caso aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma haste floral. Então o que que eu entendo como carniveiro? A fase da haste floral é o momento que a que a planta precisa de mais energia, que é o momento que ela inclusive ela direciona a energia para a haste floral, porque ela prefere até se reproduzir do que criar uma nova armadilha. Então nesse caso, como nós estamos também no outono, ela não está em dormência, você pode ver que ela não está em dormência. Mas algumas armadilhas estão um pouquinho mais lentas, justamente por causa desse motivo. Então eu não gosto de alimentar as plantas carnívoras. Por quê? Porque assim, são dois fatores que acontecem. Quanto mais você alimenta ela, ela gera novas armadilhas, ela ganha energia e gera novas armadilhas. Consequentemente, cada armadilha tem o seu tempo de vida, sua vida útil na verdade. Então assim, a armadilha ela fecha, ela se fecha três, quatro vezes, que é o tempo dela de vida. Então o que que vai acontecer? Você vai colocar a larva, o inseto, seja o que for, ela fechou, gastou uma vez dela, como se fosse uma vida da armadilha. Gastou uma vida da armadilha. Então você vai acabar com o tempo inutilizando essa armadilha. Com o tempo ela vai fechar e não vai abrir mais e vai apodrecer, que é o natural que acontece com ela. E a dionéia, tanto a dionéia, como as neferentes, como, enfim, toda a categoria de plantas carnívoras, ela não tem necessidade da interferência humana, porque ela cata de acordo com o ambiente e se ela não consome, se ela não consome o inseto, ela faz a sua fotossíntese através da luz, enfim, é vive, ela vive, é a natureza dela. Então aqui nesse caso, o que que eu gosto de fazer com as dionéias? A gente vai ter aqui, ó, ó, aqui tem uma larva. As dionéias, eu gosto de pegar a larva que recentemente trocou de pele, porque ela troca de pele. Então ela é mais clarinha, ó, vou colocar junto com as outras pra você ver, ó. Deixa eu dar um, um ok aqui. Tá vendo? Ela é mais clarinha. Então, o que que acontece? Ah, essa, essa, essa casca, essa pele dela, é, ainda não, não endureceu. Então eu entendo, como um carniveiro, não como um biólogo, eu entendo que a absorção dela é mais fácil. Porque quando a armadilha abre, quando você usa essas larvas já, com a pele já formada, já seca, é, quando a armadilha abre, ela, tipo, dá pra perceber assim, claramente que foi absorvido, e, mas só que assim, a pele, é uma pele grossa. Agora, quando você coloca o telébrio mais clarinho, né, que é o caso daquele que tá aqui em algum lugar, que ele já seca, aqui, ó, quando você usa o mais clarinho, praticamente não sobe pele, não sobe a pele, ele absorve por completo. Então, o que que eu faço? No caso da dioneia, eu pego os mais clarinhos. Eu não aconselho colocar na nefendes, na, na, na sarracênia, porque ele morre lá, principalmente na nefendes, tá? Ele morre lá e ele estraga. Então, tipo, fica, fica um, um, um bicho estragado lá dentro. Então, eu não acho interessante. Mas pra dioneia, de vez em quando, eu acho interessante, tá? Então, eu vou pegar aqui, agora, vou ter que olhar na pinça. Eu vou pegar aqui, e vou mostrar pra vocês, o mais clarinho, como que a gente faz. Eu vou pegar essa armadilha aqui, que tá maiorzinha, deixa eu aproximar aqui na câmera pra vocês. Vamos esperar focar. Vou pegar essa armadilha aqui, que tá mais, aparentemente, mais saudável. E fechou. Enfim, tá vendo? Deixa eu ver se consigo focar aqui. E tá aqui, ó. Então, o que acontece? Ao meu entender como carniveiro, ela vai consumir esses nutrientes do tenebro. Como eu já disse, ele é riquíssimo em nutrientes. Então, ele vai consumir esses nutrientes. Como ele é um inseto, ela consegue absorver por completo. Porque ela não consome carne. Apesar de ser carnívora, né? A gente conhece como carnívora, elas são insetívoras. Então, aqui, ela vai absorver esse inseto. Vai mandar pro rizoma. E, consequentemente, pras armadilhas e pra haste floral. Então, eu entendo como melhor, como nessa condição de haste floral, tem gente que corta. Porque haste floral consome muita energia da planta. Eu prefiro colocar, alimentar, induzir a alimentação pra ela, pra ela ficar forte. Então, assim, quanto menos... Por isso que a gente fala que não pode mexer nas armadilhas. Não pode ficar acionando na armadilha. Porque a armadilha tem um tempo de vida. Então, quando você aciona essa armadilha e ela apodrece, vai nascer uma nova armadilha. Aí, não vai ficar vermelha, porque você vai acionar de novo. Mas, só que o que é interessante pra gente é ver a armadilha bonita vermelha, não é verdade? Então, neste caso, especificamente neste caso, eu ponho a levinha de tenebra. Tá bom, gente? Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria dizer a respeito do tenebro. Eu não vou me aprofundar no que é o tenebro. O tenebro é uma larva de besouro e ela passa por estágios, enfim. Isso daí eu não vou me aprofundar, porque não é o foco do nosso canal. O foco do nosso canal são as plantas carnívoras. Mas, se você tiver alguma dúvida aí, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou pedir pra você ajudar o titio carniveiro. Dá um curtir aqui. Se inscreve, porque eu vou começar a lançar vídeos aí a todo momento. Barulho de carro. Eu vou lançar uns vídeos aí a todo momento, aleatório. Não tenho dias programados pra lançar os vídeos. Então, se inscreve pra você não perder. Dá o curtir. Compartilha, porque às vezes, pra mim, pra você, pra alguma pessoa já conhece isso. Você fala, ah, não é interessante. Mas, de repente, tem alguma pessoa, no caso da Dioneia, que tá dando haste floral, que a haste floral, ela tá matando as plantinhas ali ao redor, não, as armadilhas ao redor, e não sabe o que fazer. Pra mim, como cultivador, como o carniveiro, eu acho que essa é a melhor opção. Tá bom, gente? Então, dá um curtir, compartilha. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão me seguindo aí no Instagram ou carniveiro. Quero mandar um super beijo. Quero agradecer aos inscritos, a todo mundo aí que interage com a gente, que a gente aí troca informações, tira dúvidas e tudo mais. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu cultivo. Tá dando um joinha aqui. Deus abençoe o seu cultivo. E qualquer dúvida, só chamar Bartolomeu Schuss ou Carniveiro. Fiquem com Deus.